Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre invasão do espaço aéreo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo. Me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vou falar hoje sobre invasão do espaço aéreo porque na última semana saiu uma primeira decisão que mostra que as coisas estão ficando mais complexas. Saiu uma decisão, aliás o Kennedy do Clube Sul Mineiro de Voo Livre mandou para mim esse material falando que saiu uma decisão da CBVL punindo um piloto de asa que decolou lá de São Sebastião da Bela Vista e pousou ao lado da Elibras, que é uma fabricante de helicópteros. Então ali tem um espaço aéreo bem restrito, que é compartilhado. Em alguns momentos ele é aberto para o voo livre, em outros momentos fechado com antecedência. Então ali eles estão tentando chegar em um acordo para compartilhar esse espaço e está funcionando. Só que teve gente que já invadiu esse espaço aéreo restrito e sofreu uma punição por parte da confederação. E o piloto foi julgado em primeira instância, um piloto de asa delta a princípio. Mas a gente sabe de casos de pilotos de parapente que acabaram também invadindo esse espaço aéreo. Mas essa decisão aqui foi, esse caso aqui foi julgado. E foi julgado em primeira instância e por unanimidade o piloto foi punido com 60 meses. 60 meses sem poder voar. Campeonatos ou qualquer evento que sejam federados. Desculpa. E também não recebe mais habilitação para voar. Você vai falar, Ricardo, não precisa de habilitação para voar. Mas a gente está falando aqui de esporte regulamentar, das pessoas que seguem as regras, da organização do esporte. Então ele não vai receber mais habilitação para voar e não vai poder participar dos campeonatos e eventos proporcionados pelas federações. Uma coisa importante a ser dita aqui para todos que estão assistindo é o seguinte. Que a gente deve respeitar o espaço aéreo por uma questão simples, por uma questão de segurança. Então o ideal é que a gente voe somente em locais que tenham NOTAM. Se a sua rampa não tem NOTAM, que é a notificação por parte das autoridades aéreas, elas notificam os pilotos, o tráfego aéreo, de que naquela região tem atividade de voo livre. E via de regra é determinado um espaço ali onde pode-se praticar o voo livre e as aeronaves vão estar sabendo o que ali tem. Então se a sua rampa não tem NOTAM, o ideal é que você entre em contato com os clubes da região e com as associações que vão ajudar vocês no processo de regularizar essa rampa, dela ficar de acordo com o negócio. Mas o mais importante aqui é a gente lembrar de não adentrar em espaço aéreo, em áreas de ATM, em áreas de aproximação, pouso e decolagem de aeroportos. Não se aproximar dessas áreas, evitar ao máximo. Eu sei que a maioria dos pilotos voam local, mas tem gente que faz cross e aí tomar todo cuidado para não invadir o espaço aéreo. Principalmente por causa da segurança. A gente sabe que o avião que está voando ali por instrumentos, os aviões que estão na faixa G, eles são um voo visual. Muito provavelmente vão te ver. Mas o pessoal que voa por instrumentos, os aviões que voam por instrumentos, eles não fazem a menor ideia que você está ali. E um avião desse voa 900 km por hora, o som dele chega atrasado. Às vezes, se você está no ar e se ele estiver vindo, você não escuta ele vindo. E quando você vê ele, ele consome um espaço muito rápido, ele chega muito rápido perto de você e daí que você vai escutar ele. Ou seja, é péssimo negócio, péssimo negócio. Então, o ideal é não estar invadindo espaço aéreo, tomar cuidado com a altitude, principalmente. A maioria dos NOTAMs tem um limite de altitude. Então, sempre ficar dentro dessa margem para ter segurança. Tanto para os pilotos, para o aerodesporto, para o asa delta, para a pente, seja o que for, quanto para a aviação civil. Então, é importante a gente estar regularizado, voando nas áreas de NOTAM. E, como eu falei, que é regularizar a rampa, busca ajuda com os clubes de voo da região, porque todos eles estão buscando regularizar as rampas, e também as associações e federações. Tem consultorias particulares, mas as próprias associações podem dar a dica e falar para você como é que vai resolver essa questão. Vamos lá, a boa prática, isso é uma observação que eu faço, é o seguinte, a boa prática é se a gente respeitar essa questão do espaço aéreo, voar em área de NOTAM, deve inspirar as autoridades a liberar cada vez mais espaços para a gente, porque vai ver que a gente não causa problemas para eles. Então, a gente tem que sempre estar atento para não entrar nessas áreas, para não dificultar a gente conseguir esses espaços. Eu acho que o grande pleito nosso seria conseguir compartilhar a faixa Golf, a faixa G, com os aviões visuais. Então, se a gente conseguir isso, vai ser muito legal para o Cross. Eu sei que as associações estão correndo atrás, mas não havendo infrações, muito provavelmente eles vão se sentir mais sensibilizados a fazerem isso. Então, vale a gente ajudar nessa questão. Eu digo também para a gente ficar um pouco mais atento a essa questão toda, porque a fiscalização está aumentando, você sabe aí com relação à prova da ANAC e tudo mais. E também quanto mais a tecnologia anda, os voos são registrados, então tem um controle maior do que está acontecendo. E as consequências também estão aumentando. Eu acho que para o piloto que invadiu o lance da Eli Brás, a suspensão foi, a decisão foi, não vou dizer boa, porque foi ruim para ele. Mas é uma decisão importante e saiu barato, porque poderia até ter rolado uma multa aí. Então, a gente tem que ficar esperto, porque talvez não tenha rolado essa multa, porque esse processo está correndo ainda no âmbito das federações. Mas o próprio Estado pode acionar, mover processo e, de repente, multar as pessoas baseado nas decisões da confederação. Então, tem que ficar muito esperto com a invasão de espaço aéreo, pela questão da segurança e pela questão de doer a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Então, tem que tomar cuidado realmente com isso. E o Kennedy entrou em contato comigo, pedindo para conversar, falar sobre isso. E o próprio Clube Submineiro de Voo Livre, juntamente com a Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista, eles produziram um vídeo muito legal falando sobre o espaço aéreo, principalmente ali daquela rampa. Mas que pode servir de exemplo para todas as rampas aí do Brasil, para as pessoas verem como é que funciona e também de modelo para as rampas de toda a região que estão aí com o seu Notan, que estão em ordem, fazerem um videozinho parecido e colocarem na página, divulgarem e colocarem na página, no website, no Facebook, em qualquer lugar, da própria rampa. Porque daí o que acontece? O piloto visitante que vai lá, ele consulta antes essa coisa do espaço aéreo e pode voar de forma mais tranquila, sem infringir as regras. Porque muitas vezes, o piloto local sabe aonde não pode voar. Mas o piloto visitante não tem esse contato. Então, o Clube Sul Mineiro, junto com a Prefeitura, fez um videozinho muito bacana, explicativo dessa questão lá na região deles. Espero que esse vídeo aí inspire outras rampas a fazer esse tipo de vídeo. E também serve como exemplo para a gente ver aí como é que funciona essa questão do espaço aéreo. Eu vou colocar esse vídeo, então, eu pedi para o Kennedy, ele falou, não, pode colocar, por favor, divulga que é importante. Então, eu vou colocar esse vídeo aqui para a gente ver e eu volto, então, para falar o restantezinho. Vamos lá. Este é um vídeo produzido pelo Clube Sul Mineiro de Voo Livre, em cooperação com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista. É destinado à comunidade de Voo Livre e tem o objetivo de mostrar aos pilotos que praticam esporte na região sul de Minas os limites horizontais e verticais na SBR-456. A SBR-456 é um espaço aéreo restrito, com titularidade da L-Bras. É também conhecida como Espaço Colibri e abrange uma área de 2.700 km². A L-Bras é subsidiária da Airbus Helicopters, controlada pelo grupo Airbus. É a única fabricante brasileira de helicópteros e uma das maiores do mundo. Gera centenas de empregos diretos e milhares indiretos. Um orgulho nacional. Para eles, a SBR-456 é o local de trabalho, onde pilotos diariamente decolam para testar aeronaves, realizando voos normais ou manobras avançadas. Em toda a região, existem inúmeras rampas de voo livre e organizar o uso do espaço aéreo é uma necessidade, uma questão de segurança para todos. Num trabalho conjunto, a L-Bras e o Clube Sul Mineiro conseguiram definir uma área para compartilhamento do espaço Colibri, minimizando as possibilidades de interferência nas operações habituais da fábrica e liberando ao voo livre a maior área possível para a obtenção de um NOTAM. Desta forma, a organização do uso do espaço aéreo na região prevê duas situações distintas. A primeira, considerando os dias de segunda a sexta-feira, onde a área em vermelho do mapa apresentado não pode ser adentrada por quaisquer asas voadoras, em nenhuma hipótese. Não há autorização de realização de voo livre nesta área durante os dias de semana. A segunda situação, considera os voos realizados aos sábados, domingos e feriados nacionais, quando a área se amplia, como mostrado no mapa. Por necessidade operacional, a L-Bras poderá solicitar, a qualquer momento, a ativação de toda a área compartilhada, interrompendo assim todas as atividades de voo livre na SBR 456. Lembrando que, independente do dia da semana em que você estiver voando, o limite vertical dentro da área compartilhada do espaço Colibri é de 9.500 pés, cerca de 2.890 metros do nível do mar. Amigo piloto, de sua atitude, depende o futuro do aerodesporto na região. Adentrar as áreas em vermelho dos mapas apresentados, além de uma infração anorma, explicitada na RIBAC 103, colocará vidas em risco e levará à perda de nosso Notan. Seja consciente, pratique seu esporte com responsabilidade e preserve o voo livre. Para maiores detalhes dos mapas apresentados, acesse o site do Clube Sul Mineiro de Voo Livre, www.clubesulmineiro.com.br. Está aí, você viu o videozinho explicando com relação a essa questão do espaço aéreo, especificamente ali em São Sebastião da Bela Vista, com relação ao espaço Colibri ali, aquele pedaço ali. Mas, como eu falei, serve de exemplo para todo o Brasil, para a gente não infringir essa questão do espaço aéreo. E, como eu falei aqui, se a sua rampa não tem Notan, o ideal é que você comece a providenciar isso entrando em contato com os clubes. Se você faz parte de um clube, entra em contato com as associações. Se você não tem um clube aí na sua região, entra em contato com os clubes, com as associações, vai vendo aí como é que faz para tirar o Notan da rampa, para ficar tudo em ordem, poder voar naquele espaço determinado, bacana, sem infringir a lei. Se você achou esse assunto importante, tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui embaixo, tá bom? Vamos debater isso aí. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e também a página falando de parapente. Também entra na loja, tem umas estampas, tem várias estampas a propósito, eu subi várias nesses últimos tempos aqui. Entra lá para ver as novidades, tá bom? Você já entrou alguma vez? Entra de novo, o endereço está aqui embaixo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!